Por alegria Ai, ai, sin igual Ai, que nem me caia a la vida E um estão, vai sin igual Ai, porque é que é de uma beleza Aún que nadie pode, pode igual Ai, porque é que é de uma beleza Que nadie pode, pode igual Quando contempla que ai, ai, tu lavaria Os barcos que cantam por alegria Por alegria, ai, amadita minha Por alegria, que quando canto a cariño Por alegria Por alegria Por alegria Por alegria Por alegria Ai, a primeira comunión Por alegria 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL